E queria inicialmente fazer uma referência ao nosso presidente Renan Calheiros, que tem com os seus gestos, com as suas ações, demonstrado que quer realmente encontrar, através da negociação, uma solução que seja bom para o Brasil, bom para os trabalhadores e bom para os nossos empresários. Eu acho que aqui no Congresso Nacional é que a democracia determina, o Constituto determina é que nós vamos, através da decisão dos senhores senadores, como já ocorreu na Câmara Federal, a definição do que vem a ser a redação final deste projeto tão importante para os trabalhadores e para a economia nacional. No ano passado, quando estava pautado para a votação o projeto que nós estamos agora discutindo, nós procuramos o relator Arthur Maia, deputado Arthur Maia, e ponderamos a ele que o projeto, que já vem há 10 anos sendo discutido, e que, aliás, essa redação oferecida pela Câmara já pouco tem daquele projeto original, foi melhorado, aperfeiçoado, de que era fundamental que demorássemos talvez mais uns 30 dias na busca de consensuar o que seria possível neste projeto. Realizamos 10 reuniões, começaram difíceis, como todas as reuniões de negociação, mas avançamos e três pontos restaram não consensuados, que foram exatamente a da corresponsabilidade da terceirização atividade meia e fim e da representação sindical. A discussão travada na Câmara Federal evoluiu bastante, especialmente no item que diz respeito à corresponsabilidade, aonde foram assegurados direitos aos trabalhadores, aonde avançou-se na questão da extensão dos benefícios daqueles que exercem funções terceirizadas, iguais aqueles que fazem a sua ação nas empresas contratantes. O que diz alimentação, serviços de transporte, atendimento médico e ambulatorial e o tratamento adequado, o treinamento adequado a todos quantos exerce esta... E também foi estabelecido objeto único, que também dá segurança para os trabalhadores, também com relação à qualificação dos trabalhadores. Nós entendemos que aqui apresentaram-se vários representantes, eu também tenho algumas estatísticas, mas que não apresentarei, porque foram já extensivamente discutidas aqui. O que nós, no Ministério do Trabalho, temos procurado levantar são dados que possam fortalecer a posição que nós defendemos. Os diversos argumentos usados por aqueles que defendem a terceirização pura e simples daqueles que acham que a terceirização pode criar a precarização do trabalho. Nós, no Ministério do Trabalho, estamos nos aliando na linha de que, realmente, na medida em que não houver construção de garantias, de que possam impedir que esta generalização da terceirização entendemos que ela pode precarizar o trabalho. Mas é exatamente aqui que nós devemos discutir. O Brasil, nesses últimos anos, ele avançou muito. E um dos itens que mais avançamos foi na negociação. A própria política adotada para enfrentar a crise em 2008 surgiu exatamente de uma negociação, feita pelo presidente Lula, com as centrais sindicais, com os empresários, que objetivava o fortalecimento do emprego, a geração de mais emprego e a valorização do salário mínimo. De lá para cá, nós temos construído mesas de negociações, temos construído negociações coletivas, tripartites, que, na ida absoluta das vezes, nós encontramos o consenso. E a mais representativa é a mesa de negociação da indústria de construção civil pesada, que hoje mudou radicalmente, culturalmente também, a reação, a posição, tanto de empregadoras como de trabalhadores. Foi difícil lá, inicialmente, a sua construção, mas hoje, cada dia a mais, se chega à conclusão, com a adesão semanalmente de empresas a essa mesa, de que a negociação empreendida lá no chão de fábrica, com a eleição de comissões de chão de fábrica, que permite com que os trabalhadores possam negociar condições de trabalho, questão salarial, mudou a cultura de que é possível trabalhadores e empregadores sentarem numa mesa de negociação e evoluir. A democracia se faz assim. O nosso legislador, quando estatuiu na Constituição direitos para os trabalhadores garantia de direito aos trabalhadores, ele se sustentou na premissa de que tudo deve ser discutido, de que tudo deve ser elaborado na busca do entendimento. Eu acho que nós devemos avançar. Não há porque vai demorar mais 30 dias, mais 60 dias na aprovação de uma redação final, mas que eu acho que nós vamos avançar no sentido de se criar mecanismos a fim de que nós não possamos deixar... Nós estamos hoje com a regularização do serviço terceirizado, que era uma realidade, não podíamos negar, tínhamos que regular mesmo. Agora, o objetivo dela tem como uma das razões mais importantes é o trabalho formal desses 12 milhões de trabalhadores que hoje estão na informalidade. E outro exemplo é que o Brasil viveu nesses últimos anos. Nós invertemos a ordem de formalização e informalização. Há 12 anos, 60% da mão de obra brasileira era informal, 40% formalizada. Hoje nós temos 60% da mão de obra formal e 40% informalizada. E lançamos, inclusive, um programa no Ministério do Trabalho e Emprego que objetiva combater a informalidade, porque ela representa, primeiro, uma concorrência desleal de quem pratica, ao lado daqueles que cumprem com as suas obrigações. Segundo, que eles, com isto, prejudicam os trabalhadores, subtraindo a eles direitos a benefícios previdenciários e a benefícios trabalhistas e outros benefícios. Então, eu quero aqui dizer a nossa opinião. Nós temos preocupação. Achamos que nos moldes em que está posta esta lei. Nós devemos construir garantias, construir instrumentos que impeçam a precarização. Para não nós invertermos a ordem. Vamos lutar para a formalização de 12 milhões e vamos colocar 40 milhões na informalidade. Então, é uma necessidade que hoje temos de fazer este debate aqui com profundidade. E eu tenho certeza que o Senado vai fazer isso. A posição do presidente tem sido nesse sentido. E a compreensão de todos nós é que nós, que já construímos este país até agora, vamos melhorá-lo. O Paulo Skaff, o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, está em referência aqui ao Fundo de Garantia. Nós temos que estabelecer na lei, porque na lei não prevê que nos 40% que deve ser retido pela empresa contratante o valor referente ao Fundo de Garantia. Eu acho que é uma alteração que a lei tem que prever para que não sofra prejuízo àqueles trabalhadores que têm direito ao Fundo de Garantia. Então, o nosso governo, o nosso ministério está preocupado em avançar. Nós entendemos que a questão da produtividade, da modernidade, da competitividade, nós temos que fazer através da qualificação profissional, na melhoria da qualidade do emprego, na adoção da inovação, na construção de um país moderno de vanguarda. Através da adoção dessas políticas ativas, no sentido de buscar construir junto àqueles que ainda estão excluídos, e que são muitos. Nós, quando falamos aqui em juventude, nós só lembramos de estudante. Mas a maioria da juventude não estuda, ela está na exclusão. Aí é que precisamos ter políticas ativas de incluí-los, afinal de contas, para que ele se transforme também de membros do país, como cidadãos livres, iguais e exercendo atividades e trabalho decente. Então, fica aqui a nossa contribuição. O Ministério trabalha, através do seu corpo técnico, está à disposição do Senado para buscar e prestar qualquer informação que os senadores acharem necessárias, a fim de que nós possamos contribuir para o aperfeiçoamento da lei e sairmos desse embate melhor ainda, muito mais fortes, com uma indústria mais importante, porque o investimento é fundamental para a geração de emprego e é fundamental para a melhor participação no ranking das grandes potências mundiais. Muito obrigado a todos.